Olá novamente, eu quero continuar nossa linha de pensamento do outro telecurso que você acabou de ouvir, espero. É óbvio que você já ouviu falar de montes de promessas de ganhar dinheiro online, de ganhar dinheiro através de colocar anúncios de Google, etc. Olha, o fato é que poucas pessoas ganham dinheiro com isso, número um. E número dois, se fosse verdade, todo mundo largaria seu emprego e faria propaganda no Google. A verdade é que a única forma para ganhar dinheiro fora de investir na bolsa de valores é prestar serviços ou vender produtos. Não existe outra forma, porque é justamente isso que você vai fazer para ganhar dinheiro, vender produtos ou serviços, que eu vou colocar à sua disposição. Eu descobri o código secreto para fazer seu negócio em casa crescer e combinei isso com a internet. Mas hoje eu posso dizer, pela primeira vez, criar um sistema que permite pessoas simples a ganhar milhares de reais por mês através de mini franquias em casa que eu chamei o milionário de bolso. O segredo atrás do milionário de bolso é um sistema padronizado que afeta todos os aspectos do seu negócio em casa. Quando eu falo de sistema, aquilo que você pensa no modelo de franquia. Numa franquia como o McDonald's, tudo é padronizado. Os menus, os uniformes dos funcionários, o atendimento, o processo de recrutamento dos funcionários, as aparências das lojas, desde os guardanapos até as propagandas dos hambúrgueres. McDonald's tem um sistema inteligente que faz com que quase todos os seus franqueados ganham uma fortuna. Eu acredito que o segredo do negócio é padronização de um sistema. Então o que eu fiz é padronizar quase tudo dentro do milionário de bolso. Porque quando você padroniza, você simplifica. E quando você simplifica, você facilita. E quando você facilita, você tem maior probabilidade de sucesso. O segredo de sucesso da franquia do McDonald's é o próprio sistema. Então o que fizemos na franquia do milionário de bolso? Além de padronizar nosso sistema de marketing, eu resolvi e testei técnicas de comercialização com custo quase zero. Porque eu entendi que para propagar o sucesso do milionário de bolso, eu teria que ter um sistema inteligente e econômico para divulgar nossos produtos e serviços. No milionário de bolso, eu não queria ouvir desculpas de ninguém dizendo que eles não têm tempo porque ele está trabalhando. Meu sistema permite você cultivar seu negócio, fazê-lo crescer 24 horas por dia, 7 dias da semana e ganhar dinheiro mesmo que você está trabalhando. Meu sistema permite pessoas sem conhecimento na internet ter uma presença online com uma linha de produtos e serviços que ela pode vender já no dia seguinte. Pela primeira vez no Brasil, eu desenvolvi um programa totalmente transparente. Então, em vez de pensar, analisar esta oportunidade, calcular seu investimento, você deve entender que o milionário de bolso é um investimento na sua educação e no seu futuro financeiro. Isso vai custar para você quanto? 200? 200 reais por aí? Então, não pensa sobre quanto vai custar, mas sobre quanto dinheiro você pode perder se você não fez seu investimento no milionário de bolso agora. Pensa bem como eram suas decisões nos últimos 5 anos. No último ano, essas decisões suas fizeram alguma mudança em sua vida? Você fez alguma coisa nos últimos meses para melhorar sua renda? Você pode dizer pelo menos que tentou? Pensa muito bem sobre tudo que eu falei para você. E depois, contate a pessoa que indicou você para este telecurso e pergunte-o qual é o próximo passo. Sou Robert Abraham, desejo a você sucesso, prosperidade e nunca para de sonhar.